Meu Deus! Olha o Kog'Maw! Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um tutorial, vamos direto ao assunto então Kog'Maw Kog'Maw eu vou mostrar as Masters e as Runas aí na tela Não é essa que eu estou usando porque eu só uso uma, mas essas são as mais recomendadas mesmo Você usa os talentos aí que eu mostrar com roubo de vida assim Para ele ter, Kog'Maw precisa de muito roubo de vida, ajuda muito ele na hora que ele está atirando Já que você não vai ter tanto roubo de vida no começo porque você vai fechar o Guinsoo de primeiro item Então por isso que o roubo de vida vai ser muito bom no começo porque vai demorar ainda para você fazer algum roubo de vida e tal Então como eu sempre digo para todo mundo quando está jogando de ADC, sempre analise o seu time inimigo Para mim ADC é um dos que, todo carry que você joga, você tem que ver em que situação você vai cair, em que situação você vai poder se expor mais Aqui por exemplo tem uma Morgana Pop, Fizz, ou seja, a gente está fodido O Q até antes as pessoas usavam o Q porque ele dava attack speed, agora esse attack speed, a passiva do attack speed foi para o W E além daquela putaria que ele passa do limite e tal, você vai sofrer muito de Kog'Maw A gente está contra um Draven ainda Não que ele não tenha dano, ele sofre um pouco Ele sofre um pouco Ele tem menos mobilidade que a Vayne, então isso deixa as vezes algumas situações pior que a Vayne, entende? E você vai ter que jogar de... no early game não tem jeito O Kog'Maw é um personagem para você ganhar mid game, você tem que se comportar bem na fase de rodas Fique esperto, gaste seu flash para fugir do jungle ou algo assim, saca? Sempre, sempre ligado nisso Você pode ativar o seu W para afastar o outro suporte que está tentando de pokear como a Morgana está tentando fazer isso comigo agora aqui, né? Sempre manter a calma, tá gente? Não gaste seu flash para tentar pegar kill, etc Eu vi muita gente também falando que não dá para kaitar com o W do coisa ativado, do Kog'Maw ativado, mas dá sim Eu não sei porque tem gente que fala isso Eu vou kaitar agora aqui O que? Meu Deus do céu Você viu que o Kog'Maw persegue o cara, tá? Ele está basicamente como era antes Eu sei quando ele tomou o rework, isso foi mexido nele, ele não conseguia... É meio que... Quando você andava, parece que ele dá uma travada, eu não sei, demorava um pouco para andar Mas agora eles não tem mais isso não Dá para kaitar, muito fácil com o W ativado Podem ver Podem ver Podem ver que consegui Andar e bater Além do item estar muito forte, né? O Guinsoo Ele coma muito bem com as skills do Kog'Maw Que escalapé e tal E ele deve estar de ataque O Guinsoo quando está estacado, né? Aos oito hits ele estaca Acho que é oito hits Ah, não acredito Brown Morreu Tomar no cu, velho Wtf onde o cara estava, velho? Morreu Morreu, está morto Nossa 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 O cara não morreu Wtf 2 kills pro Draven de graça, velho Não consegui fechar o Guinsoo Não, caralho Caralho Eu desviei na... Opa Desviei na cagada pura Não posso nem carregar HP Olha lá Onde o cara foi se meter, velho Olha lá Onde ele foi sozinho Não faz sentido, tá ligado? Ele ia ali sozinho Não faz sentido algum Ele tendo ali sozinho Gente, uma dica Um suporte Carrega um Undecar Mas um Undecar Nunca carrega um Um suporte, tá? Meu Deus Eu vou ir lá, velho Foda-se Caralho, velho Só morre pro Draven, velho Uma dica Uma dica pra The Carry Sempre que você Tiver puxado sem lane Tá full life Humana Tipo, na situação que eu tô aqui Se tiver um Golem aqui, faz, tá? Muito bom sempre fazer isso Meu Deus, cara Ah, meu Deus Ai, ai Meu Deus, que dano foi esse? Puta que me pariu Então Os dois itens essenciais pro Kog'Maw É O Guinsoo E o Meu Deus Sério Outro que vai morrer pro Draven É Furacão de Hunan E o Guinsoo Os novos itens que são essenciais Parece que vai ter treta aqui embaixo Muita treta Tá, morto Foi meu pro Draven Foi meu pro Draven Eu sabia Ah, sério que não morreu? Só bate, gente Só bate Só bate Vou tentar fazer agora no Draven Vou tentar fazer agora no Draven O combinho dele Do Kog'Maw Nos o ar tá ali Vai morrer Vou fazer no Draven Ó, cê taca e bate, ó O Draven O André tá com 6 kills, velho Eu vou fazer a espada do rei Sempre deixo ficando longe Sempre deixo ficando longe Ele ia voltar em mim E eu sair de perto do range Cê sempre tem que... Já The Carry é assim Você sempre tem que ter a noção Do que... Do range De todas as skills Que podem te matar No caso aqui São... Praticamente todo mundo É assassino lá Até a... A pop Tá ligado? A pop vai me atrapalhar Eu não acredito que a Nidalee Vai... Eu vou aqui pegar essa porra Filha da puta Sai daí Nossa, mano Vai tomar no cu, mano Ativa... Ah, vai tomar... Ah, porra Percebi que eu já fiz esse golem mil vezes, né? E eu tô com um level mais alto que o... O Draven Mesmo ele tendo mais skill que eu Minha forma tá quase igual praticamente Mas... Eu tô com mais level Porque... Eu... Tô formando... Esse golem aqui Ele dá muita experiência A jungle dá muita experiência, tá gente? Agora finalmente vamos para o Q O Q serve pra Q Ele tira a resistência mágica, se eu não me engano E a armadura Vai... Destrói o formulador de resistência mágica Dez por cento por quatro segundos Ou seja... Se você acertar esse Q no cara Você vai explodir ele mais rapidinho Meu Deus, vai dar muito ruim isso Vai dar muito ruim É a minha chance de brilhar Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Voi em P₁ Eu quero levar Eu quero levar Você meせu A Pl numfim Tero Eu quero levar Ah, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Foi linda essa, gente. Falei. O item defensivo. Tá, eu não vou fazer a bandana ainda. Vou fazer esse aqui. É o item que tá fazendo pro Kog'Maw. Pra ele não ser tão burstado assim. Pra você ficar mais... De boa, tá ligado? Tem aqui agora. Nossa, eles tão muito fodidos. Eles tão muito fodidos. Ah, moleque. Esse é o meu time. Barão. Ah, moleque. Tá me farmando muito, tá, galera? Meu farm não tá bom ainda. Tá 229, 28. Mas... Eu fiz bastante coisa. Eu participei bastante das lutas e tal. Eu tinha que ter feito... Eu tô um Deus agora. Agora eu sou o level maior do jogo. Mais farm, etc. Gastou. Poderia ter se deixado e matado ele. Mentira. Não é tão fácil assim. Eu não vou gastar o W ainda. Vou gastar quando apreciar alguém. Meu Deus. E aí? Fati. E aí? Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.